Eis que vem com as turbens Todo molho poderá a pé do Japão Japão Eis que vem com as turbens Todo molho poderá a pé da Bolívia Bolívia Eis que vem com as turbens Todo molho poderá A pé da Espanha, Espanha, Bora Todas as nações e primos, povos, primas, vou dizer Aleluia, o que que vem no Jesus Todas as nações e primos, povos, primas, vou dizer Aleluia, o que que vem no Jesus Tudo bom, povos, pois tu vem com as turbens Todo molho很多 lá até da Angola Andoa Você vem com as nuvens Todo o olho poderá Até os Estados Unidos Estados Unidos Você vem com as nuvens Todo o olho poderá Até o Brasil Brasil Todas as nações e crimes Novos gringos Vão dizer Aleluia O rei que vem é Jesus Todas as nações e crimes Novos gringos Vão dizer Aleluia O rei que vem é Jesus Todas as nações e tribos Novos línguas Vão dizer Aleluia O rei que vem é Jesus Todas as nações e tribos Novos línguas Vão dizer Aleluia O rei que vem é Jesus Todas as nações e tribos Todas as nações e tribos Novos gringos Novos gringos Vão dizer Aleluia O rei que vem é Jesus